Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, vídeo de maquiagem, adoro! Bom, no início da semana eu postei lá no meu Snapchat, quem ainda não me segue lá, me segue aqui, é Thalita D'Stefany Eu fiz uma enquete lá, mostrando as minhas três paletas da Urban Decay, aquela Vice, tem uma coleção de três paletas Agora saiu a quarta e chegou pra mim ontem, essa daqui, linda, maravilhosa, depois eu faço review pra vocês Mas na enquete das três eu pedi pra escolher uma, pra votarem em uma, que quisessem que eu fizesse uma maquiagem com ela E aí, a escolhida, a mais votada foi a Vice 3, que é essa aqui, linda, maravilhosa Com essas cores mais maravilhosas ainda E foi essa maquiagem aí que surgiu com essa paleta, gente Eu amei essa maquiagem, dá pra ser usada assim, em vários eventos que vão acontecer nesse final de ano, certo? E eu tentei usar o máximo de sombra possível, eu não quis fazer uma maquiagem assim com uma ou duas sombras Então eu usei cinco sombras da paleta nessa maquiagem, eu achei que ficou maravilhosa Eu espero que vocês gostem e se vocês querem saber como eu fiz essa maquiagem, é só eu continuar assistindo o vídeo Um beijo! Bom, meninas, então vamos lá começar Eu vou começar, como sempre, aplicando o meu primer de sombras Esse é o Pentely, da MAC Vou passar em toda a pálpebra móvel Logo aqui abaixo das sombrancelhas E um pouquinho aqui, gente, os cílios inferiores Pra delinear um pouquinho mais a sombrancelha, eu vou usar esse Wonder Pencil da NYX Numa cor nude Vou passar aqui abaixo das sombrancelhas Ele vai dar uma levantada, uma limpada aqui pra deixar a sombrancelha ainda mais definida E aí com o dedo mesmo eu vou espalhar Agora com as sombras da paleta Eu vou começar usando a cor Truth Que é um rosinha opaco Eu vou aplicar bastante ele aqui abaixo da sombrancelha pra iluminar Como vocês sabem, eu não sou muito fã de sombra muito brilhosa abaixo da sombrancelha Eu acho bonito nas outras pessoas, mas eu não gosto particularmente nas minhas maquiagens Agora com o pincelzinho mais fofinho nós vamos vir na cor DTF E vamos aplicar ela aqui, ó, acima do côncavo Em movimentos de vai e vem, circulares Só pra dar uma aprofundada no côncavo Mas essa cor, ela é bem parecida com a cor do Minha Pálpebra Então não vai dar muita diferença não Agora com o pincel que vem na paleta, o lado de esfumar Eu vou aplicar a cor Alchemy Bem aqui no côncavo, ó Bem na dobrinha mesmo Essa cor é linda, ela é uma cor meio avermelhada, meio vinho, maravilhosa A gente vai aplicar ela aqui no côncavo e vai subindo ela de pouquinho Pra misturar com aquela cor marronzinha, clarinha que a gente aplicou acima do côncavo Ainda com o mesmo pincel que vem na paleta, agora a gente vai usar a cor Bondage Que é um roxinho mais escuro E essa cor vai vir aqui, ó, em toda a pálpebra móvel A gente vai deixar só a entradinha aqui sem passar Porque a gente vai aplicar uma cor iluminadora Mas a gente vai aplicar ela em toda a pálpebra móvel Depois de ter aplicado ela em toda a pálpebra móvel A gente vira o pincelzinho de novo do lado de esfumar E dá uma esfumadinha nas bordas Pra misturar com aquela sombra vermelhinha que a gente colocou no côncavo E vai ficar assim, olha, super fácil, né? Agora a gente vai usar a sombra iluminadora Que é a sombra Last Sane Vou aplicar ela com um pincelzinho de lápis Aqui na entradinha do olho Subindo um pouquinho Aqui Fazendo ela até um pouquinho aqui pro lado e pra baixo Volto com um pincelzinho de esfumar Pra misturar as duas cores No encontro das duas cores aqui E agora eu já vou fazer o parte de baixo do olho E aí a gente já vai pro delineado Eu vou usar primeiro esse lápis aqui da Urban Decay Que chama Deep End Que é um verde água E eu vou traçar ele em todos os meus cílios inferiores Até quase aqui no cantinho interno E logo depois eu já vou vir com a cor Freeze Um pincelzinho enchampadinho E aplicar por cima desse lápis, ó Vou passar um lápis preto na linha d'água Que é o da Night Life By Camila Coelho Pra Sigma Passei ele borrando pra baixo também Tem problema se ele borrar Em cima da sombra Que vai ficar mais bonito ainda E agora pro delineado Eu fiz um delineado puxadinho Eu vou usar a minha canetinha delineadora Da Kat Von D Prontinho Agora eu já vou aplicar os cílios postiços E já volto com a pele prontinha Pra mostrar pra vocês como ficou o final Então meninas Esse é o look final Eu amei o resultado da make Eu achei que ficou muito lindo, poderoso Dá pra ser usado em várias ocasiões aí Festas à noite Eu sei que tem muita festa que vai acontecer agora No final do ano Então abusem, usem, abusem dessa maquiagem Agora eu vou passar pra vocês Os produtinhos que eu usei na minha pele Eu usei hoje, pela primeira vez Esse primer da Make Up For Ever Que é o Skin Equalizer Esse daqui é o Smoothing Primer Não sei o que falar dele ainda Mas eu usei e gostei Por enquanto eu tô gostando Vamos ver como que vai durar a pele Usei como foundation, como base Essa daqui que é a Make Up For Ever Ultra HD Que eu gosto muito pra filmagens e fotos Usei o meu pó da Laura Mercier Pra selar a maquiagem Pra selar principalmente o corretivo Que foi o da NARS Que eu usei esse Creamy Concealer Como contorno e iluminador Eu usei esse Esse daqui Da Make Up For Ever Pro Sculpting Dual Esse daqui Eu acho que é a cor 2 Shade 2 Aí eu usei o marronzinho Pra fazer o contorno E usei O líquido highlighter Da Night Life Da Camila Coelho Pra Sigma E por cima Eu usei esse iluminador aqui Que ele é muito, muito lindo Tinha até esquecido Que eu tinha ele E como blush Eu usei o meu Love Joy da MAC Que é esse mineralizer aqui Meio avermelhado Maravilhoso Que eu sempre Amo usar ele No inverno Ele é muito, muito lindo Olha, ele deixou a bochechinha Bem rosinha Muito linda E nos lábios Eu usei Três produtinhos Eu usei O Delineador labial Da MAC Na cor Whirl Que é essa cor aqui Whirl Usei o batom Velvet Teddy Também da MAC Que é esse nude Eu achei que já tinha Bastante cor nos olhos Então eu optei Por um Um batom mais nude E por cima Um pouquinho de gloss Esse aqui Da Gerard Cosmetics Que é na cor Shimmer of Hope Ele é lindo Olha, deixa os lábios bem Ficou cheio os lábios E eu gosto desse 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 efeito Bem de Lábios grandes Porque eu não tenho lá Muito grande Então meu sonho É ter lábios grandes Bom, eu espero que vocês Tenham gostado dessa maquiagem Se vocês gostaram Não esquece de clicar em gostei Pra mim Se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreva Seja bem-vinda E se inscreva E se você puder me ajudar Compartilhando esse vídeo Eu agradeço muito Um beijão Fiquem com Deus Um ótimo final de semana E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo